Bem juntinho, bem juntinho. Vamos fazer uma contagem regressiva pra começar essa festa, vamos lá? Cinco! Quatro! Dez! Dois! Parabéns, Jéssica, parabéns, Ariana. Vocês estão recebendo uma loucura de amor. Uma salva de palmas pra elas aí, pessoal! E quem souber, solta a voz aí, galera! Que corração! É Deus que escolhe quem vai se dar bem a caminhada é igual seguindo a mesa de missão. Pensando juntos, nós vamos além. Lágrimas na vitória sempre na devota ou glória. É luz na escuridão somos o seu coração. Sempre vivo na memória faz parte da minha história nada vai nos separar. Quem tá dando esse presente pra vocês com muito amor e muito carinho merece uma salva de palmas. Palmas pra minha amiga pra Priscila e pra Ingrid! Palmas pra galera! E como vocês não vão comer carne queimada, palmas pro churrasqueiro! Jéssica e Ariana, antes de começar essa homenagem pra vocês, eu vou falar uma coisinha aí e é de coração. Pessoal, chega mais pertinho, vocês estão muito longe. Isso, junta mais, junta mais. Sim, assim, assim, também. Tá ótimo. Ariana, eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre o que aconteceu hoje com essa homenagem. Era pra gente vir mais cedo. Choveu pra caramba, bateram no meu carro e atrasei pra cacete. Mas, eu sempre falo que Deus conspira a favor do amor e eu tô aqui. Aí a Jéssica me ligou, querendo fazer uma loucura de amor pra você em nome das meninas. E eu enrolei a Jéssica e falei assim, ó, eu... não tenho horário. Aí eu falei, ó, vamos marcar, então, umas onze e pouco da noite que a gente faz pra ela. Só que minha amiga Jéssica, você também está sendo homenageada. Da mesma forma que você pensou em dar esse presente pra sua amiga, suas amigas também pensaram em você. Pode bater pra ela aí! É incrível, incrível! Essa sintonia é demais! Eu achei incrível isso, achei muito legal! Meninas, parabéns de verdade por vocês serem tão amadas, merecedoras dessa homenagem, por conhecer com tanto louvor o significado da palavra amizade. Vocês conhecem literalmente o significado dessa palavra de verdade. Ariana, receba essa mensagem com muito carinho, minha amiga, porque ela é pra você. Todo mundo bem juntinho, junta bem. Você merece, viu, minha amiga? Junta bem, família. Os amigos estão presentes em momentos felizes e em outros nem tão bons assim. Mas fazem parte de histórias, partilham conquistas e vitórias, acompanham os nossos caminhos lado a lado. É assim que te vejo. Quero que saiba que estou aqui esperando um momento para lhe ajudar se precisar. Não importa quais sejam os fracassos, estarei torcendo pelo teu sucesso. Tenho também que agradecer pelo apoio que vem de você por estar por perto, pela sinceridade de certos momentos e principalmente pelo carinho que tem pela nossa amizade. Desejo neste dia especial, onde você comemora mais um ano de aprendizado, toda felicidade e sucesso. Toda paz e tranquilidade, não só hoje, mas em todos os dias da sua vida. E saiba o quanto significa a sua amizade. Feliz aniversário! Pode bater palmas que a nossa homenagem não merece! Eu sempre falo que Deus escolhe a família para a gente e os amigos são a família que nós temos o privilégio de escolher. E isso é maravilhoso. Minha amiga Jéssica, parabéns por você ter amigas e irmãs. vou compartilhar a sua vida com um cara que não tem vergonha de demonstrar esse sentimento por você. Te dê uma beijonca tão forte hoje que eu acho que ele vai dormir peladinho hoje. hoje estamos aqui para te desejar um dia feliz, pois hoje realmente é um grande dia. afinal de contas, mais 365 dias se passaram na tua vida e com eles vieram novos sonhos, novas conquistas... Uma loucura de amor para celebrar a amizade, pessoal. Ela ia contratar a gente para fazer para as amigas e as amigas já tinham fechado para fazer para ela. Legal, né? Vamos assistir! ...que evidencia a tua chegada ao muro, palavras não bastam para te homenagear. Você é uma obra preciosa que Deus criou e revestiu com muitas e boas qualidades. Uma grande pessoa que admiramos e queremos muito bem. É muito bom saber que você existe e que podemos contar com você caminhando ao nosso lado, presente em nossas vidas. Que você caminhe sempre em busca do sucesso, alcançando um futuro amplo, se aperfeiçoando e prosperando ainda mais. Obrigada por você fazer parte de nossas vidas. Te desejamos simplesmente feliz aniversário. Podem bater palmas aí, pessoal! Quando as meninas me chamaram para dar esse presente para vocês, elas falaram um pouquinho de vocês. E eu vou... Eu vou simplesmente replicar como essas meninas veem em vocês. E é mais ou menos assim. A Ariane é uma menina maravilhosa e com um coração enorme, de um sorriso contagiante. E aonde chega, ela traz alegria. É uma mulher batalhadora, uma mãe maravilhosa e ajuda quem precisa sem pensar duas vezes. A Jéssica, a Jéssica é uma mulher batalhadora e quando quer algo, ela não desiste. Um coração enorme, uma mãe maravilhosa. Ela é exemplo para qualquer mulher. Ela é do tipo que não leva desaforo para casa. Não é do tipo de fazer muitas amizades, mas quando faz, leva para a vida. Ambas, duas mulheres incríveis que aprendemos a amar, respeitar, confiar, admirar e como costumamos dizer, irmãs de outras mães. E aqui, todos nós somos pau para toda obra. Com certeza, as melhores risadas e as melhores brincadeiras são com elas. Querido aniversário, amamos vocês. Pode bater palmas aí, pessoal. para sempre Ah, que legal. Não pode nos separar Amiga para sempre O sonho que não vai acabar Eu queria chamar aqui a Priscila e a Ingrid. Vem cá, menina. Chega mais aqui. Vem cá do meu ladinho aqui. Vem cá. Passa aqui do meu ladinho. Não estava combinado, né? Fica juntinha. Olha para as minhas... Criçada, libera esse espaço para mim aqui um pouquinho. Vai um pouquinho mais para lá, para mim. Depois vocês pegam mais papel picado aí. Isso, legal. Meninas, relaxa, relaxa, respira e fala o que vem do coração. Uma salva de palmas, pessoal! Amiga, Amiga, vocês são maravilhosas. Vocês fazem muita parte das nossas vidas. para o mais pertinho. Vocês são vidas incríveis. Eu não sei se eu descrever, Arianda, o que você faz parte da nossa vida. Você também é filha da nossa mãe, mas o que a gente sente com você é muito diferente. Nem o tempo pode... Pode bater palmas aí, pessoal! Levanta o microfone, gente. Pode bater! Vou falar! Tudo que eu tinha para falar, eu já falei na mensagem. Que para mim, vocês são guerreiras, são maravilhosas, são as minhas amigas, são as minhas irmãs que eu não tenho. Eu amo vocês! Vai lá e dá um abraço bem gostoso nelas. Pode bater palmas aí, pessoal! Vem, amiga, você queria falar também? Vem cá! Segura! Levanta o microfone! Tá, pera aí, gente. Já tem... Sim! Ah, simbolo! Vai, Simone! Vai, Simone! Espera! Sem chorar! Sem chorar! Tadinha! Eu não tenho nem palavras para falar. As pessoas que eu amo. Eu amo... Erie Bo, Sila, Jessica, são tudo na minha vida. Nate, eu amo vocês! Parabéns! Vai lá e dá um abraço gostoso. Pode bater palmas aí, pessoal! Ai, que legal. Eu acho que as meninas têm que fazer um discurso, vocês não acham? Ou tem mais alguém que queria falar alguma coisa? Vem cá! Liga mais, mestre. Representa. Está aqui atrás do meu lado aqui. Boa noite a todos. Criançada, vai um pouquinho. Você vai falar para mim? Olha, ajuda eu aí, pessoal. Não sei o que ele vai falar, mas o que eu vou falar assim, olha... Arianna, mostrou uma pessoa que chegou para aqui em São Paulo, da mesma forma que ia. Quero conquistar o mundo. Só que o mundo é imenso. A gente não consegue conquistar dessa forma. Mas você me mostrou o seu espaço. E o que acontece? Com os seus amigos do seu lado, você está aí com o seu negócio devagarzinho conquistando. E mais, o que você precisar a gente está aqui para o quê? Para toda a obra. Nós estamos aí para a gente batalhar e conseguir o que você precisar a gente está aqui. Da mesma forma que eu sei que eu estou fazendo isso por você, você é por mim. Entendeu? Você sabe minhas torcidas que eu estou passando. É isso mesmo. Mas o que eu tenho para falar para você aqui, que eu te amo. E o que você representa para nós é só isso aí. Só amor e amizade. Parabéns, que Deus te abençoe. Amo você e sua família. Amo você e sua família. palmas aí, pessoal. Representou. Vem, amiga. Quer falar, não? Então, eu queria chamar as duas meninas aqui. Vem cá, meninas. Vem aqui pertinho de mim aqui. Vem cá. Passa aqui. Você quer falar alguma coisa? Não? Uma salva de palmas aí, pessoal. Vamos aí, pessoal. Você vai falar. Você vai falar. Vai, 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 vai. Não chore. Fala. Deixa a pé do ouro. Deixa a pé do ouro. Amiga. Amiga. Eu quero agradecer a Deus a Deus. Obrigada, Priscila. Eu te amo muito. Obrigada, Ingrid. Eu te amo muito. Muito bem. Obrigada a todos vocês por assistir. Minha família. Eu sou querido com a minha mãe. Minha mãe. Eu só quero que vocês saibam que eu amo muito vocês. O meu marido, que eu amo muito ele. Eu só quero agradecer. Amo todos vocês. Pode bater palmas aí, pessoal. Amiga. E a Jéssica. Eu queria que você viesse mais pertinho do carro aqui. Vem cá, Jéssica. Gosta mais aqui, ó. Isso. Aí tá jóia. Agradece aí, minha amiga. Gente, boa noite pra todo mundo. Hoje é um dia muito especial. Hoje é aniversário da nossa amiga Iana. Amanhã é o meu aniversário. Mas hoje é especial. O dia é Dari. Eu gostaria muito, muito, muito que o mundo ouvisse que eu amo essa menina que tá aqui do meu lado. Ela é uma pessoa incrível, especial. Uma irmã, uma amiga pra toda hora. Ela sabe que ela é uma amiga, irmã na minha vida que eu ganhei de presente. Quero agradecer todo mundo por estar aqui com a gente hoje, nesse dia. Dizer que eu amo demais a Ariane e a Priscila. Elas são duas pessoas que eu, em especial assim, tenho um carinho enorme que eu vou com mundos e fundo por elas. Vou aonde eu tiver que ir. Então, quero dizer só que feliz aniversário aí. Parabéns, amiga. Que Deus te abençoe muito, te dê muitos anos de vida. O seu é vontade regressiva. Que cada degrau que você subir na tua vida, você nunca se esqueça que você tem o Deus na tua vida, que te levanta todos os dias, que abre teus olhos, te acorda e faz você enxergar todas essas pessoas aqui que estão presentes hoje, te homenageando, te mostrando o quanto você é especial e o quanto você é maravilhoso. Parabéns! Valeu! Pode bater palmas aí, pessoal! Meninas, eu queria que vocês ficassem ali de novo juntinho da galera. Junta lá, todo mundo. Queria convidar vocês para ficar mais juntinho das meninas aí, pessoal. A gente acabou trocando o horário até porque o seu aniversário seria agora! Afinal, antes da gente terminar essa loucura de amor, já vai ser meia-noite, já vai ser o seu aniversário. A gente foi enrolando, enrolando, enrolando para dar tudo certo e para estar chegando nesse horário mesmo. O que eu quero dizer para vocês, duas meninas, é que vocês têm o maior patrimônio que um ser humano pode ter na vida, que é a força da palavra família, amor, amizade, e isso não tem preço. Então, pessoal, solta dois aí! E pra vocês, esse aqui pra ver não é nada! Então, como é que é? É pique! É pique! É pique! É pique! É rola! Ui! Ui! É rola! É rola! É rola! Já! Super! E agora sim, pessoal! O um por um de vocês cumprimentando as nossas homenageadas. Bora cumprimentar as minhas homenageadas aí, pessoal! Legal, né, pessoal? Isso é o valor! Isso é o valor da amizade! Os amigos! São essas coisas que marcam a vida da gente que não tem preço. As coisas mais importantes na vida da gente, elas são assim. muito legal, né? Vamos curtir! Vamos! E aí Abertura Parabéns meninas por serem tão amadas Mas principalmente merecedoras Dessa homenagem Pessoal, pra encerrar essa homenagem Um abraço de família E é isso aí galera Mais uma loucura de amor Aqui na região De São Mateus Na Vila Bela Pra celebrar o aniversário Dessas amigas e irmãs Muito legal né Você acha que Amor é só entre homem e mulher Não Existe amor de amigos Isso é maravilhoso E são amores verdadeiros São amores intensos Agradecer a cada um de vocês Obrigado pelo carinho e pela audiência Por curtirem o nosso trabalho Fiquem com Deus Beijo Até a próxima live Amanhã a partir das 11 horas da manhã Já tem live pra vocês Valeu galera Fiquem com Deus Fui